Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Galaxy S24 Ultra depois de 6 meses de uso. Será que ainda vale a pena? Será que foi uma boa compra? Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então tá aqui o Galaxy S24 Ultra e hoje eu vou comentar um pouquinho mais sobre esses 6 meses de uso. Eu tenho utilizado ele em paralelo, ele é praticamente o meu celular principal que sai de casa direto com chip, tudo bonitinho, junto com o iPhone 15 Pro Max. E aí o que acontece? Falando um pouco da parte estética, essa cor titânio para mim foi muito acertada, foi muito bonita, mas é fato que ela fica manchada. Mas claro, você passou um paninho, passou o dedo ali, sumiu, mas é uma coisa que acontece tanto com esse aparelho quanto com o aparelho da Apple, a mesma coisa. O titânio não é muito amigo aí das impressões digitais. A temperatura do metal, é engraçado falar isso, mas é uma temperatura agradável, parece menos frio do que o alumínio. A parte traseira está bem bonita, a construção nesses 6 meses está impecável, sobreviveu super bem. O que eu usei para proteger esse aparelho? Essa aqui é uma das capinhas, mas tem outras da GoCase, inclusive transparentes, que o preço estava bem legal. Quando eu comprei, você comprava 4 e pagava 2 e ali na conta não ficava ruim. E como eu estou alternando sempre, nenhuma ficou amarela e acredito que elas vão durar com folga até o momento de trocar de aparelho mais para frente. Então, achei que foi bem, não achei ruim em comprar essa capinha e está seguindo aí com saúde e durando bem. Bom, o preço dele hoje, até deixei aqui do lado para mostrar para vocês, de acordo aqui com a pesquisa do TudoCelular, menor preço R$6.559,00, que é mais baixo do que o menor preço do iPhone. Esse aparelho ainda conta com R$512,00 de espaço para armazenamento. Seguindo na parte de proteção do aparelho, que eu já fui escapando para a parte de preço, eu coloquei uma película, foi muito difícil de achar, eu nem coloquei link porque é difícil de achar. Era uma película que eu ainda tinha em casa, uma película antiga do Galaxy S23 Ultra. Acabei com o tratamento anti-reflexo da tela, dá para ver aqui nessa janelinha da câmera, é bem melhor, tem bem menos reflexo quando você não usa a película, mas eu me senti melhor, mais protegido assim. Tem duas meninas em casa, tem a esposa e tem a minha filha e mulheres normalmente estão de brinco e todo mundo atende de telefone de todo mundo aqui, então pode acontecer de termos pequenos riscos por conta disso, já aconteceu no passado em outros celulares, então eu optei por isso, pela película, mas sinto que infelizmente poderia ser melhor. Não gosto da película fosca, por isso que eu não coloquei, eu acho que ela prende um pouco, principalmente a caneta, e essa película aqui é de um material, acho que é TPU, alguma coisa assim, e é original da Samsung e ela desliza muito bem a caneta, não atrapalha no uso, então eu acabei optando por usar com essa película mesmo, abrindo mão aí da questão do reflexo. A película de hidrogel ou outras semelhantes, de uma forma geral, seguram um pouco a caneta e o pior, desgastam a ponta da caneta e essa ponta não é mais substituível, então começou a desgastar, você tem que infelizmente comprar outra, não tem muito o que fazer, então para preservar essa canetinha aqui, eu optei por usar essa película. Bom, seguindo em frente aqui, a parte de desempenho é realmente impecável, eu rodo o que eu quiser nesse aparelho, com folga, aqui o resultado, o último teste, só para vocês terem uma ideia, realmente é muito forte esse aparelho, tem um desempenho impecável, com o Snapdragon 8, geração 3, excelente processador e a parte gráfica deu um salto bem grande também, comparado com o aparelho do ano passado. Então, desempenho não tem do que reclamar, pode colocar games pesados, o que for que ele roda com tranquilidade. O áudio do aparelho é estéreo, nós temos um alto-falante aqui na parte inferior, que não é a minha parte favorita e o outro frontal, então desse lado, quando você está jogando, você não cobre o alto-falante, aqui você cobre de leve, mas fazendo aquela boa e velha conchinha, dá para jogar tranquilo, sem nenhum grande problema, dá para ficar bem com ele. A tela é bem ampla, é bem grande e é, na minha opinião, a melhor tela antes de chegar no Fold, né, que Fold tem uma tela mais, tudo bem que ela é mais quadradona, mas uma tela maior, um campo de visão maior. Mas para games, por exemplo, como games de corrida, eu ainda prefiro jogar aqui, porque eu tenho mais visão lateral e eu acho que fica melhor, pelo menos eu acho que fica mais agradável de jogar. E, assim, é uma peça só, você vai sentir um pouco mais de aquecimento, principalmente nessa parte aqui, mas é de boa, não tem nenhum grande problema quanto a isso, né, pensa que você está jogando alguma coisa mais pesada, vai ter aquecimento, é um top de linha, é um motorzão que tem aqui dentro, então não tem muito como escapar, tá? Então, de qualquer forma, a experiência é muito satisfatória, tanto para assistir vídeos quanto para jogar. Então, aqui só para mostrar, a experiência de assistir vídeo realmente é muito boa, né, apesar dessas tarjas pretas aqui, dá para ampliar, né, só que aí você perde um pouco de campo de visão, tá vendo, ó, como fica a tela do Fold? Você acaba perdendo um pouquinho de campo de visão, mas fica com uma visão total, então dependendo do que você estiver assistindo, até vale a pena assistir o vídeo assim, tá? Mas é uma tela, é que eu brinco, é a segunda maior tela, né, depois dos dobráveis, né, do Fold, é a segunda maior tela disponível no Brasil para você assistir os vídeos, então realmente é uma experiência acima da média e não dá para a gente reclamar, porque realmente o desempenho é muito interessante. Bom, seguindo em frente aqui, um ponto que vale a pena comentar, para consumo de mídia, não só de vídeo no YouTube, de uma forma geral, é muito satisfatório, é muito liso, tá? O negócio funciona muito bem e tem uma tela boa, a visualização é realmente muito agradável, muito satisfatória, tá? Então você tem aqui uma telona e é muito bom realmente de você utilizar para consumo de conteúdo. Uma outra parte que vale a pena comentar, por exemplo, né, aqui você tem condição de trabalhar com a tela dividida. Então, peraí, vamos tirar esse de eminaida aqui, né, mas você tem condição de trabalhar com tela dividida e com um ponto interessante, né, aqui você realmente tem um espaço grande acima aí do normal que nós encontramos e nós estamos nas telas de celulares disponíveis com esse recurso. Então, realmente, aqui você fica com espação bem legal aí para poder trabalhar com duas ou mais, dois aplicativos, não mais, né, dois aplicativos ao mesmo tempo. Dá para redimensionar, deixar um pouquinho maior, um pouquinho menor ou exatamente no meio e realmente a experiência fica muito boa. Dá para você copiar e colar de um lado para o outro, dá para fazer bastante coisa com esse tipo de recurso. E está bem, bem legal de usar nesse aparelho, não tenho, assim, nenhuma reclamação, muito pelo contrário. Por ter uma tela mais quadradona, você acaba com uma experiência, na minha opinião, a melhor experiência de tela antes de chegar num dobrável como o Fold, claro, né, que aí a tela é bem maior, mas aqui, pensando em celular em barra, não tenho uma experiência tão rica, tão boa quanto essa. Tenho, sim, uma única reclamação, mas é tudo uma questão de costume. Eu senti que essa tela aqui, com essa tecnologia para não ter o reflexo, ela é um pouco mais escura do que a tela do aparelho anterior, tá? Então, realmente, ó, aqui tudo bem que eu estou numa varanda, tal, mas, olha, eu tenho que colocar muito mais brilho. Normalmente, eu deixava o brilho do aparelho anterior aqui, ó, e com esse já fica uma tela mais escurinha, já não fica uma tela tão agradável para usar em ambiente claro. É evidente que dá para aproveitar aquele recurso, né, que esse aparelho tem, de dar um boost ali, né, dar um turbo na iluminação quando você está embaixo do sol, mas, eu, sinceramente, eu ainda gostava mais de não precisar tocar aqui do meio para frente, como era o aparelho anterior, tá? Aqui, ainda estou baixando aqui uma atualização sempre. Esse aqui, sempre esse jogo vai ter atualização. Impressionante. Mas, de qualquer forma, é meu único ponto. Eu tenho que usar um pouco mais de brilho. não chega a incomodar, mas não é o cenário que eu tinha antes. Então, eu estranho um pouco por ser diferente do que antes eu tinha. Bom, falando em diferenças que antes, né, as coisas funcionavam de uma forma diferente, aqui nós temos hoje um zoom ótico de 5 vezes e não mais o zoom ótico de 10 vezes. Muita gente reclamou disso, tá? Pra mim, vou ser muito sincero, não fez a menor diferença. O que acontece aqui? Aqui, quando você coloca em 5, você está no máximo do zoom ótico disponível nessa lente. Agora, quando você coloca em 10, o que acontece? Você está aproveitando o 5 e mais um recorte de uma foto de 50 megapixels, tá? Então, não tem perda, não tem diferença. Em alguns cenários que eu testei, as fotos ficaram, sim, melhores do que o modelo do ano passado, que tinha um zoom ótico maior. Aqui, ainda, nós temos a vantagem de ter essa lente com 5 de zoom como uma lente mais clara do que a lente do ano passado. Então, ela entra mais luz, ela tira fotos melhores, principalmente em baixa luminosidade, e, então, você consegue utilizar em mais cenários a lente com zoom, tá? E, além disso, esse recorte está ficando hiper bem feito. Lembrando que o modelo do ano passado tinha um zoom ótico de 10, mas tinha um sensor de 10 megapixels. Aqui, você tem um sensor de 50, que faz o recorte e ainda fica com 12. Então, a lente é mais clara e o recorte ainda fica maior. Então, assim, é um conjunto muito bom e, para o meu uso, não tenho do que reclamar. Ficou excelente, tá? Outras coisas interessantes que vale ressaltar, o Expert Raw está funcionando direitinho, tem os filtros ND, tem a parte de tirar foto aí de estrelas, o céu e tal, com mais resolução, de forma totalmente manual. Então, está bem interessante. E, nos últimos tempos, eu ainda tenho explorado alguns aplicativos, como esse aqui, ó, que simulam câmeras antigas, tá? Então, realmente, é bem interessante. Você tem ali uma foto que vai ficar com o perfil ali. Ele tira a foto aí e aparece ela sendo revelada, como se fosse isso, né? E aí, você usa sempre um filtro que imita uma câmera mais antiga, tá? Então, olha, você tem toda uma textura diferente e tem sido a brincadeira, né? Aqui é uma com sensor mais antiguinho, aqui tem essa FX400, aqui uma clássica. Então, aqui, eu vou testando as câmeras e testando os filtros e tem sido uma brincadeira bem interessante também. Mas, uso essa câmera aqui para gravar vídeos do canal. Eu alterno o uso entre essa câmera, o iPhone e a Osmo Pocket 3 e está tudo de bom, tudo tranquilo. Claro que, para gravar vídeo, eu estou dando preferência ao vídeo profissional, que realmente sai melhor, sai menos aquele excesso de nitidez que entrega, que é uma filmagem de celular, aqui fica um pouquinho mais com cara de câmera, tá? Mas aí é o gosto de cada um, óbvio, né? Aí tem gente que pode achar essa nitidez excessiva, o máximo, mas, para mim, fica com muito cara de filme de celular, tá? Então, eu procuro evitar o vídeo no modo automático. Bom, vamos ver se esse jogo já foi, né? Agora ele está... Nossa, como demora, né? Agora está baixando os recursos ainda. Até o final desse vídeo, eu ainda volto aqui para mostrar como é que está esse jogo. Vai ser a última coisa que eu vou falar. Bom, muita gente pergunta da bateria. Bateria é 5.000 mAh, carrega super rápido e dura bastante. Está durando o dia inteiro e, muitas vezes, um pedacinho do dia seguinte, tá? Claro que depende do uso. Se ficar o dia inteiro jogando, não vai durar o dia inteiro. Se ficar o dia inteiro editando vídeo, não vai dar certo. Mas, para um uso normal, alternando entre jogo, rede social, fotos, vídeos e tal, está durando bem. Inclusive, eu levei esse celular no último evento da Samsung e foi um evento longo e eu filmei o tempo inteiro com ele e, assim, foi super satisfatório. Eu terminei com bastante bateria um dia intenso de gravações, que eu gravei realmente muita coisa com ele e, assim, suportou de uma forma hiper tranquila. Falando agora um pouquinho de inteligência artificial, eu tenho utilizado em algumas ocasiões a inteligência artificial desse aparelho e tem realmente me ajudado. Confesso que existe uma certa dificuldade de você, no começo, integrar, lembrar que ela existe para fazer uso, mas eu tenho lembrado com uma frequência boa. E, algumas coisas, por exemplo, o circular para pesquisar é um negócio que eu gosto bastante, tá? Eu tenho utilizado com uma frequência boa. Então, você viu ali um produto, alguma coisa na TV, um carro na rua, o que você quiser, você tem condição de fazer, né, esse movimento. Aí, você vai circular para pesquisar e aí você vai encontrar, por exemplo, essa capinha. Aonde vende, aonde tem, quanto custa, tá? E aí, você vai encontrar várias alternativas, inclusive mais baratas aqui, ó, na Shopee e tudo, tá? Então, tem aqui opções, inclusive, semelhantes, não a mesma, para você pesquisar. Mas, ali, você tem condição de encontrar exatamente a mesma capinha. Isso só para citar um dos exemplos. Outro exemplo que eu tenho utilizado, inclusive, utilizei na Eletrolar, eu estive visitando um dos estandes, inclusive foi o estande da Boia, tinha ali a galera inteira da China que não falava outra língua direito. Então, eu precisei usar a inteligência artificial para poder me comunicar, tá? E conseguir me comunicar super bem, conversar super bem com a tradução em tempo real para o chinês. Levei também algumas coletivas de imprensa e deixei gravando num arquivo, né, de áudio o que estava se passando e depois eu consegui ter a transcrição dessa história toda que estava rolando na apresentação de um novo produto. Então, existem várias situações que eu, aos poucos, eu estou conseguindo encaixar e estou gostando bastante. O aparelho, sim, se torna mais útil com a inteligência artificial. Você tem que ir aprendendo, pegando o jeito de usar e lembrar, esse acho que é o principal ponto, você lembrar o momento de usar, né? Quando você está ali, pô, estou numa coletiva, puxa, eu podia gravar isso daqui. Ou vou conversar com alguém, pô, o inglês ali não está tão bom, de repente posso utilizar esse aparelho para me ajudar nesse ponto. Mesma coisa para foto, tirei uma foto, apareceu uma pessoa, apareceu um cachorro ou qualquer coisa que não era para estar na foto, você tem como deletar, você tem como fazer o ajuste e tirar essa história que não deveria estar na foto. Então, tem vários cenários de uso diferentes e aqui estamos finalmente terminando de baixar esses recursos para poder ver um pouquinho desse jogo rodando aqui nesse celular. Bom, enquanto ele termina de compilar aqui, vamos falar um pouco sobre os pontos que mais me fazem ficar com esse aparelho, que tornaram esse aparelho um aparelho que é um dos meus preferidos aí dos últimos tempos. Primeiro, é o fato dele ser um Galaxy Note, né, com outro nome, né, mas é um Galaxy Note. Então, isso para mim é muito importante porque eu realmente sou um fã da canetinha, não uso direto, isso é fato, gente, quem tem esse, você não sai escrevendo todo dia, mas é muito bom saber que ela está lá e está dentro do aparelho para quando eu precisar. Então, gente, isso não tem preço, você poder, tem preço, né, mas isso é impagável, você ter a canetinha para quando der vontade de usar. Você pode não usar todo dia, você pode até usar com uma frequência bem baixa, mas quando você precisar ela vai estar lá. Isso sem colocar uma no bolso, sem comprar uma capinha que tem, a caneta lá de fora, sem nada. Ela está aqui para quando você precisar. Outro ponto, é ter essa variedade de lentes para poder tirar fotos e o zoom ótico de 5x, com essa possibilidade das 10x com o recorte. Gente, é sensacional. Já usei em viagens e realmente isso faz uma diferença incrível e para o meu gosto, para o meu uso, é importante. Tem gente que não liga, eu acho que até para a maioria pode não fazer grande diferença, assim como a caneta, mas para mim isso aqui é muito legal, faz uma diferença sim. E eu acabo usando em vários cenários diferentes, em várias situações diferentes que eu normalmente não teria a câmera certa, a que eu sempre tenho a câmera certa. Então isso aqui eu acho muito legal, você sempre ter a câmera que você quer utilizar, tá? Não importa se eu quero com zoom, eu preciso trazer um objeto para o próximo, eu quero uma ultra-angular, eu quero um ângulo mais aberto, eu quero um modo macro legal. Gente, aqui eu consigo ter todos os cenários com um só conjunto de câmeras. Bateria dura bem, dura mais do que o Fold, por exemplo, né? O Fold 6, Z Fold 6, porque é uma bateria de 5.000, então é uma bateria que não deixa na mão também. Então assim, é um conjunto muito forte. Você tem excelentes câmeras que não podem ser encontradas em outros modelos, você tem a caneta que também não pode ser encontrada em outros modelos, tá? Você tem a maior tela do mercado, tirando obviamente as telas do Fold, né? De qualquer modelo do Fold, mais novo ou mais velho. Mas assim, o conjunto, na minha opinião, é muito forte. Não é para todo mundo, agora vem aquela dúvida, né? Quem deve comprar um aparelho desse? Bom, na minha opinião, nem todo mundo gosta do aparelho quadrado, então esse é um ponto de atenção. Mas se você quer um aparelho super, super bom para produtividade, mas ainda não quer gastar o valor de um dobrável, ou não tem confiança ainda, tem muita gente que tem medo, eu tenho ainda um pouquinho de medo da tela dobrável, né? No longo prazo. Compram esse cara aqui porque você não vai se arrepender. Você vai ter a maior tela do mercado, o melhor conjunto de câmeras do mercado, e ainda vai ter a canetinha, ainda vai ter tela dividida em aplicativos, você ainda vai ter a possibilidade de usar o modo DX. Então assim, é um aparelho muito rico em produtividade, excelente para games e muito bom ali no dia a dia. Claro, tem gente que reclama que as quinas retas incomodam um pouco a mão, eu acostumei, não é uma coisa que me incomoda, tá? Eu não ligo para isso, com toda a sinceridade. O tamanho no bolso, sim, é um tamanho que às vezes me incomoda, porque por mais que ele caiba no bolso de uma calça jeans, de boa, pelo menos nas minhas, nem sempre o bolso é tão comprido. Se o bolso não for comprido, for um pouco mais curto, fica pelo menos um dedo do aparelho para fora, e não é confortável isso, tá? Você não vai conseguir sentar no banco do carro ou num restaurante. Finalmente, o jogo chegou, gente, olha aí. E aqui é só para mostrar como está liso. Olha, em qualquer resolução dá para jogar. Eu prefiro jogar normalmente na resolução média, mas, ó, gente, é muito bom. Olha a sombra, olha os detalhes, o desempenho é muito, muito bom, sem travamentos. E no modo, vamos chamar, no meio ali, no médio, no meio de caminho, eu acho que é muito bom de jogar, porque o que acontece? Você fica com o aparelho mais fluido ainda, não que ele não fique na resolução máxima, mas ele fica hiper fluido e com uma vantagem super interessante, na minha opinião, que é o aquecimento menor, né? Porque você está jogando, usando menos recursos, ainda assim, hiper fluido, então você tem menos aquecimento, um desempenho excelente, e ainda uma duração de bateria bem maior, porque você está abusando menos do hardware do aparelho. Então, todo esse tempo abaixar só para mostrar isso, mas é o que vale, né? E é isso, gente, olha, estou muito feliz com o aparelho, e hoje, pelo preço que ele pode ser encontrado, hoje nós estamos numa terça-feira, 30 de julho, ele pode ser encontrado aí por R$6.559,00, com o menor preço, vou mostrar aqui para vocês, de acordo aqui com a pesquisa do TudoCelular, então é um preço muito interessante, e eu acho que acaba valendo bastante a pena, porque o aparelho mais completo do mercado é um aparelho super resistente, formato em barra, é mais até seguro para os desastrados, né? Do que um celular dobrável, e com desempenho, performance excelente, com melhor processador do mercado, e ainda canetinha, tela reta, que é melhor para escrever com a caneta, melhor conjunto de câmeras, modo Dex, corpo em titânio, e ainda 512 de armazenamento com 12 de RAM. Então, gente, isso aqui é um monstro, e eu continuo muito feliz com esse aparelho. Deixa eu voltar agora a capinha, né, que estava, o pessoal gosta de ver o aparelho na mão, sem capinha normalmente, mas agora já estamos finalizando, vamos voltar a capinha, e é isso, gente, estou bem feliz com o aparelho, esses meses aí de uso realmente foram excelentes, nunca travou nesse período todo, recebeu algumas atualizações, e continua um desempenho super redondo, super liso, e eu estou bem contente com ele. Bom, pessoal, então esse foi o Galaxy S24 Ultra, depois de 6 meses de uso, está agradando bastante, está redondo, e eu recomendo demais esse aparelho, porque realmente não tem praticamente nada, para não dizer que eu não tenho nenhuma reclamação, a única reclamação que eu tenho, mas que é contornável a questão do brilho da tela, que está um pouquinho mais apagadinho, quando você compara com o modelo do ano passado, mas por outro lado, você se usar sem película, vai ter uma tela sem reflexo, com baixíssimo reflexo. Então, claro que é uma questão de escolha, eu acabei optando por ter o reflexo, mas para ter um pouquinho mais de segurança com a película, mas muita gente está usando sem, e o aparelho está ficando inteiro, aí vai do gosto, e aí da vontade de correr riscos, ou não, de cada um. Eu prefiro garantir a película, mas tirando isso, que dá para subir, em vez de usar 25%, 30%, da luminosidade eu estou usando 50%, 55%, tirando isso para ter o mesmo resultado, tirando isso, gente, está redondo, não tendo o que reclamar, o aparelho realmente me surpreendeu mais uma vez positivamente, como um aparelho que está cada dia mais justinho, mais redondo, e com desempenho impecável em todos os aspectos. Tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.